Nós temos moradinhas? Não, nós tínhamos, mas eles vão ali destruir, eles vão quebrar nossas casas. 5.500 pessoas, um bairro formado desde 2004, agora reintegração de posse. Tinha crianças, tinha pessoas idosas, tinha pessoas que não tinham condições físicas de se defender. Foi tiro dado pela Guarda Municipal de São José. Você tem certeza disso? Não tem nem pau de dinheiro, não tem nada mais. Só meus filhos e minha família, foi o que restou pra mim. Ainda que a lei possa determinar que aquelas pessoas têm que ser arrastadas de lá, ainda assim isso tá errado. E ainda assim eles estão certos, quer dizer, em resistir. Não tem pra onde não ter casa de parede, não tem pra onde não ter dinheiro pra pagar aluguel, se pagar aluguel vai comer o quê? Uma operação de guerra. Foi muito agressivo, teve casos, inclusive, de estupro, um pinheirinho. Teve um senhor de idade que ficou em coma. Há relatos de gente que depois do processo se suicidou. Aquilo deixou um marco, né? Às vezes que vai ter um despejo violento, a gente fala, ó, vocês estão querendo fazer um novo pinheirinho, porque aquilo ali ficou como um marco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí